E aí é a cap ok mas tá noite né Lego né Lego duplo é Batman ó 100 reais Lego tá barato né a Marvel Marvel eu porque monta um ó ó a por ó passando 9 e esse aqui eu já tá mexendo não mexe aqui em mim né do e-mail e os que os legos né mas que das formas a dar o ganinho já é uma coisa não ganho já tem aqui ó vai ter esse Leonardo né a mosca ó ó deu fogão deles tem qualquer completo é o Mickey tem o o não não tem completo mas tem fogão que vem com desfim mas completa com aqui tem uma espinta né fogão tem o fogão aqui né tem o ele com a moto e tem que subir aqui um parquezinho né e desde lá mas sai e tem aqui mas anime Ok ó Marvel ó ó olha não articula né de bem diferente por você no canal ó Opa corte não vamos ali lá Marvel nossa é a linha que eu Aqui, ó Ó, Marvel tá pro 299, tá? Marvel Legends, né? Será que tem wave completa? Deixa eu ver aqui Não, será que tem wave completa? É, wave do 200, né? Tem dois do Do É, mas tem dois do Amardillo Ó Você Dois tem, é Eu não sei, ó, Amardillo você pode Deve conseguir completar Ó, a Marvel, esse que é exclusivo, né? Da Amazon Ó War A Quick Ó, eu, ó Esse aqui, ó Ó, esse aqui, galera Se você começa aqui, tem que abrir logo na wave Pra ver se tá tudo completo, tá? Então É bem interessante, tá? Eu não sei se tem wave completa, tá? Esse aqui, ó É bem interessante, tá? O Toshimana, tá? É uma wave não Que não tá De antiguinha O Vampir Também já é um pouquinho Eu não gostei muito, mas o Capitão América, Thor Coatralha Negra, né? O Shang-Chi O Thanos É, wave completa, eu não sei Series só tem um Ó Não Series tem uma Da wave de X-Men, né? Do esmaga-ossos Do Gor Olha que lindo Sim, dois Gor Olha, o Sylvie tem uma Sylvie Duas Sylvie Eu só não compro mesmo, né? É mais uma coleção Dois Olha, tem um distúrto Tem um doido que sabe Olha, ó Tem a nebulosa, ó Nebulosa tá por R$100,00 Mas eu achei que por Tá por R$100,00 Eu vou cobrar em breve O Aif, né? Tem o vilão do Genk-X Também Então Ai, ai Ó, tem o A tigreza Ó, essa aqui é inédita Eu nunca vi Na minha vida A Vampir, tá? O Goody eu já vi É o Manhã, né? É, galera Essa aqui eu já achei Por promoção, tá? Eu até tenho, né? Na verdade eu até tenho, né? Eu peguei por R$30,00 R$29,90, né? Homem-Formiga Vespa Banté É... Valkyrie Thanos Já tenho Thor Banté do Thor Thor Thor, visão nova Vespa Lute Lute Ele tá com um visãozinho bonito Cavaleiro da Lua Loki, já tenho Banté Spider-Green Lute As fogadinhas em setímetros Ó, X-Men é 97 Homem-A-Inha Claro Marvel Olympus É a Marvel Olympus Como tá? Tem uma delas novas? É Esse aqui A Marvel Ó, esse homem é aqui Antiguinho, tá? Ó, e ó Eles tão bem Bonitos, né? Esse Marvel aqui, né? Essa Marvel Eu acho que tem O novo Tem nova e o Homem-de-Ferro, né? Mas até isso, por exemplo, tá A linha reta Tem a coleção do game, né? Tá por 100 reais Tem Anopla Ó, esse aqui também já vi uma pítica Tudo já E-mail, ó Esse aqui é a linha nova, tá? Da mini Da mini Da mini Da mini Da mini Já antiguinho Máscara Da mini Ó, o Marvel Do Homem-A-Inha Não tem Acho que vem Que eu figure Ó Homem-A-Inha Hulk Essa animação aqui, né? Que eu vou mostrar no canal Em breve Star Wars Ó, é a Black Series, né? Star Wars Black The Black Series Ó, Marvel também Star Wars Olimpius Carros, né? Coleção muito grande de Carros Aqui acho que não gostei também Aqui também tem a máscara do Homem Em 2019, tá? Aqui também GTA Da... 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 É... Da... 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 A... Maionese Marvel... DC... Olimpius, né? Que eu... Que eu... Desi... Olimpius Olha... A figura do Raio Nego, tá? A DC Multiverse Não é... A... 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 tem... A... A... Ó... A... O... O... A... A... eu acho que essa imagem é que isso aqui eu vou eu vou ser do rei nem com a imagem aqui ó o pai imagina que você tiver aqui né eu te pego aqui ó coinga e a minha gata né tem a minha gata a gente tem a nova né que é com essa cabeça nova eu acho que o outro lado eu tenho aqui ó o que é aqui que eu vou mostrar a casa fantasma né só eu fiz foi nova bem legal aqui os tanco 129 opa falcão aqui tem opa então aqui tem mais de um interessante me completar minha coleção nessa série e aí e desse aqui né que é fan box né eu já peguei esse aqui na mão e rimane né fica mostrando em mim né e aqui só tem rimane mas eu dei a luz e hot use e foi uma coisa que encaixou bastante né agora dá alto eu sei o maior aqui ó esqueci de mostrar né mas tudo é de qual eu vou roupa de pelúcia a cozinha do sony que né o sony que também já essa coisa do sony que eu já achei por tenta ver o sony que pai né já assisti hot use 20 reais em hot use né também hot use tem que e nem caçar né mas eu só tô olhando aqui ó e nada interessante ó ele aí e aí eu tô aqui ó existe um pouquinho mais sem básico mesmo que nenhum Ó, uma lévola e um cuelo. Agora vamos pegar a gente. É isso. Eu não sei se tem mais coisa lá no fundo. Pô, eu tenho uma nadinha, mas acho que é só isso.